Olá japonésicos, mudei o ângulo da câmera pra mim poder ficar de frente pro computador Eu tirei um print de todos os recadinhos Meu dedo tá sujo De giz pra cabelo E eu passei no cabelo O negócio já tá saindo Tá saindo já Eu passei aqui também e pegou na minha cara Tá um horror E eu lavei e não queria sair Mas enfim Ainda não deu dia 28, hoje é dia 24, véspera de natal Vamos a primeira pergunta Com o dedo cor de rosa Primeira pergunta é da Gela Isa Jéssica, por que o remédio se chama Boa Noite Cinderela? Se quem dormia era a Bela Adormecida? Te adoro Ah, obrigada Por que a Bela já tá adormecida? Então eles vão querer dar Boa Noite pra Cinderela Cinderela é a próxima vítima Anderson Você que fica direto no Twitter Vai voltar para o Brasil apenas para visitar uma temporada e voltar para o Japão E ficar de vez Então, eu vou voltar para o Brasil, mas eu não sei Só Deus sabe Outra pergunta dele Pretende fazer faculdade no Japão também? Ou só depois que voltar para o Brasil? Então, faculdade eu acho que é só depois que voltar para o Brasil Bruno Diavezedo Quais as principais coisas que você sentiria falta se não estivesse no Japão? Eu iria sentir falta da... Do respeito que os japoneses têm Brubs Você sofreu preconceito na escola japonesa por ser brasileira? Não, aqui a galera já tá acostumada Mi Nerd Mi Adoro a falta de perfil dela Perdoe a traição? Não Eu falei numa técnica aqui no canal, vou deixar o link pra vocês Tome seu rumo Porque se a pessoa fez uma vez, ela vai fazer a segunda vez e não perdoaria Pergunta profunda essa sua Você sabe de alguma coisa? Se você sabe de alguma coisa Me conte Bruno Romualdo Bruno... Desculpa, não sei se ele é seu nome Bruno Os japoneses são preconceituosos ou racistas? Exemplo, estrangeiros, negros, homossexuais e etc Infelizmente, o japonês, ele tem de sim... Tudo tem que se encaixar no padrão de beleza deles Mas isso aí depende muito da pessoa também Débora Braga Olá Adoro seus vídeos Tenho duas perguntas sobre o Japão Um Como é a violência aí no Japão? Existe, mas é melhor do que a do Brasil Dois Como são os meninos aí no Japão? Não muda muito do Brasil Infelizmente, não muda muito do Brasil Claro que, como vocês assistem muitos animes Vocês pensam que tudo é igual nos animes Mas a realidade é outra e não muda muito do Brasil, não Eduarda Marília Japonésica, que cidade de Shizuoka você mora? Eu também moro no Japão Moro em Yogaki Mas o meu tio mora em Shizuoka Desculpa, Eduarda, mas Como o Japão é muito pequeno Eu só falo que eu moro na província de Shizuoka Mais que isso, eu não posso falar Porque dá muitas informações Que é perigoso, internet, né? Tá aí, você sabe, né? Bruno Vitor 1. Qual é o seu mangá preferido? Eu não leio o mangá 2. Por que as pessoas aí no Japão Têm mais nem de falar com depois do nome? Com é só pra quando é amigo, né? Porque na verdade é San Por exemplo, no meu caso Eu não posso me chamar de San e nem de Kun Porque sou eu mesma, eu própria O meu amigo é o Rirakuma Se eu não conheço ele Ou ele é mais velho que eu Ou ele é superior a mim Eu chamo de Rirakuma-san Isso é uma forma de respeito Pra pessoa Porque se você não chamar ela com nome E alguma coisa atrás Ou é porque você é muito amiga Ou você não tem a respeito ao próximo Então eu vou chamar de Rirakuma-san Já o Kun é pra meninos entre amigos Ou entre Eu sou amiga de tal menino Aí eu vou chamar de Kun Tipo Rirakuma-kun Se for Se o Rirakuma fosse uma ursa Uma menina Eu ia chamar de Chan Igor Akira Tem saudade do Brasil? Sim, eu morro de saudade do Brasil Hernani Netinho É possível ir para o Japão Sem ter descendência? Sim, é possível Só que eu não sou a melhor pessoa Pra responder sobre isso Então Google Não sei como se lê seu nome Você gosta de Hamasaki Ayumi? Ela é considerada a imperatriz do pop japonês E queria saber se você gosta de Gostava ou conhecia Beijo Eu não curto muito Ayumi Eu prefiro a Kodakumi Beijo Você toca bateria? Ou se não toca, gostaria de aprender? Não, eu não toco bateria E eu não me dou muito bem com instrumentos Então eu prefiro deixar pra lá Quantos kanjis você aprendeu? Eu aproximadamente É, se eu não aprender os outros kanjis Eu não vou saber me virar na escola, né? Então eu tive que aprender na Marra E nossa, eu já perdi a conta de quantos kanjis eu sei Acho que mais de dois mil Já ultrapassou dois mil kanjis Lily May Oi, sua fofa Carinha Eu queria saber se você pretende voltar a morar no Brasil um dia Sim, pretendo ir pro Brasil um dia Beijo Vitória Mendes Qual a sua comida preferida brasileira? Eu ia falar lasanha, mas... Lasanha não é comida do Brasil, não é típica do Brasil Então pode ser feijoada mesmo Wesley Jéssica O que foi mais difícil de se adaptar aí no Japão? Ah, comida Tem a escola Eu acho que foi a refeição da escola No começo eu não gostava Aí depois a gente se acostuma Amanda Alencar de Araújo Quando você morava no Brasil? Morava em qual estado ou cidade? Eu sou de Curitiba, Paraná Nasci lá Morei lá até os meus 10 anos É nóis, Curitiba, Paraná Curitiba é uma cidade linda Pop Vlogs Quando começa as suas férias da escola? Já tô de férias Dia 20 Dia 20 foi meu último dia de aula Victor Portela Você sente que no Japão é tudo mais moderno? Ô Muito mais moderno, tudo mais prático Com certeza Pedro Dominicano Se você voltasse ao passado Consertaria seus erros? Ou reviveria tudo novamente? Eu gostaria de consertar meus erros André Alvesedo Por favor, conte-nos sobre as lendas e perdições do Japão Ah, eu acho que vou fazer um vídeo sobre isso Nicole Soares Soares Você tira boas notas na escola japonesa? Você é uma boa aluna? Tô, tô tirando nota boa sim E eu me considero uma boa aluna Pra comparar com aquele bando de gente estranha da minha escola Apesar que eu também sou uma estranha, né? Ivano Pereira Conhece as modas jovens japonesas? Garu Morigaru Lolita Curl Party K Etc O que você acha dessas modas? Usaria alguma nem que fosse just for fun? Grato desde já Bom, eu moro aqui no Japão Então é claro que eu conheço essas modas Com certeza eu usaria Mas só pra se divertir mesmo Só que Vou falar aqui uma curiosidade pra vocês As meninas aí Eu acho que elas gostam muito da moda Gyaru aqui no Japão Só que aqui no Japão Não é considerada uma coisa legal Porque Gyaru tem a imagem de ser uma garota Maloqueira Tipo, funkeira aí no Brasil, sabe? Gosta de Se mostrar Fala alto Fala sem educação Menina galinha Então é difícil Falar essa realidade pra vocês Mas é isso A verdade aqui no Japão Daniele Lima O que você aprendeu nesse tempo aí no Japão? Eu era muito tímida no Brasil Então eu aprendi a ter mais coragem de conversar com as pessoas Canares Qual foi o pior mico que você passou? Um sonho bobo que você já teve? Nossa, eu já tive tanto mico e tanto sonho bobo Melhor nem contar Mari Ha Ra Não sei Mari Mari Não sei Mari Mari me lembra uma pessoa Você conhece banda Naitomea? Se sim Se sim você gosta da banda Não, não conheço essa banda E pelo seu Pela sua foto de perfil ali do Google Você gosta de Vídeo Arokei, né? Eu não ouço muito Vídeo Arokei Nem Zagazete Mas Eu comecei a gostar da banda Kameleou Ela não é muito famosa aqui no Japão ainda E eu gosto deles porque eles são divertidos E sempre quando eles vão tirar foto Eles gostam de aparecer bem feios na foto Tipo, eles tão tirando foto Mais feio, mais feio A gente tem que ser o mais feio possível Eu dei muita risada E acho que é por isso que eu virei fã deles Kameleou Thaís Yumi Oi Qual foi a pior e melhor experiência deste ano de 2013? O que você faria para 2014? A pior, eu acho que foi ter discutido com uma amiga Mas tudo bem Tudo acabou em paz A melhor de 2013 A melhor experiência de 2013 De 2013 De 2013 Eu botei na minha cabeça que eu vou rir por qualquer motivo E sempre eu tô sorrindo E eu aprendi muito com isso E melhorei a minha mente muito Muito, muito, muito Eu tenho post no blog Sobre autoestima Tá lá escrito lá umas coisinhas sobre isso Eu acho que foi isso Em 2014 2014 eu quero ter você junto comigo de novo Os japonésicos Má Má Sua foto de perfil é a parte bom Bom Toda vez que eu vejo a foto dela eu tenho ataque Você já pagou um mico nesse ano? Qual? Eu paguei muitos micos Eu vou pegar um aqui que eu me lembre agora Ah sim, sim, sim No mês de junho, julho aqui no Japão É muito úmido E eu tava perto do banheiro da escola E a Emilia começou a cantar uma música de anime Ela começou a cantar em Ice Circulation Circulation Que a gente fala aqui no Japão E eu conheço essa música porque eu já dancei ela E eu comecei a dançar Enquanto ela cantava E o chão tava muito úmido Muito úmido mesmo E esse corredor do banheiro Dava visão pra todo corredor Assim das nossas salas E eu tava começando a dançar E tem uma parte da música Que a gente troca de perna bem rapidinho Nessa troca de perna Eles deixaram cair na escola E quando eu olhei pra trás Tinha uns meninos Uns meninos olhando E viram eu cair E eu fiquei com muita vergonha Stephanie Leitice Mostra o seu celular E a capinha Se tiver Gente, eu acabei de postar a tag Sobre meu celular Vai lá no canal E no vlog Tem um vídeo de comprinhas Que eu mostro as minhas capinhas Vá lá no vlog Se quiser ver mais coisas Vá lá no vídeo Tá bom? Eu vou deixar o link aqui na tela Tá bom? Thaís Cristina Você toca algum instrumento? Se não gostaria de aprender algum Apesar de na escola ter aula de música Eu não me dou bem com instrumentos Mas eu gostaria de aprender violão Porque eu acho bonito Taitaruga vlogueira Qual é a sua comida japonesa preferida? Eu gosto de comer sushi Inclusive esses dias no Twitter Teve um debate Sobre sushi Porque eu gosto de sushi E a menina não gosta de sushi E a primeira vez que eu comi As primeiras vezes, né? Que eu comi sushi A minha mãe gostou logo de cara E eu não gostei Eu não conseguia descer Eu não gostava de sushi Até que eu aprendi a gostar E agora A minha mãe tá no restaurante Comendo sushi Eu peço pra ela comprar E trazer pra casa também Porque eu quero comer sushi Gente, sushi é bom Jonathan Como são Como são tratados os otakus no Japão? Então É igual exatamente como essa menina Respondeu pra você Os otakus aí no Brasil Eles têm uma visão diferente Do que realmente aqui no Japão É motivo de bullying Geralmente os otakus são chamados de sujos Que só ficam na frente do computador Vendo anime Então não é uma boa impressão aqui no Japão É como essa resposta aqui, tá? Luísa Você nasceu aí no Japão? Se não, com quantos anos foi? Não Eu nasci no Brasil Porque nasci em Curitiba E eu vim pro Japão com 10 anos Na verdade Faltando alguns dias Pro meu aniversário de 11 anos Luísa Kemi Quais foram as principais impressões ao chegar no Japão? Quando eu saí do avião Eu já notei que o ar do Japão O ar que a gente respira É uma coisa pesada O ar do Brasil Ele é tão leve Tão natural Aqui no Japão é difícil O ar aqui é um pouquinho pesado Mas a gente se acostuma Jonas Como você foi parar no Japão? Você em um vídeo disse que você nem sabia o Hiragana Quando chegou aí Depende dos pais Já sei Primeiro Não precisa saber japonês Não precisa saber o alfabeto pra chegar no Japão E os meus pais não falam japonês Só eu falo japonês Eles é que dependem de mim Quando eu vou ligar pra agência Quando eu vou fazer contrato Quando a gente foi pedir pra conseguir uma linha de telefone Foi tudo eu que liguei Tudo eu que falei E eles é que dependem de mim Alana Raissa França Uau, que nome Você gosta de animes? Qual é o seu preferido? Eu até gosto de animes Sabe? Porque parece uma coisa tão legal Mas tão legal Mas tão legal Que eu não tenho tempo pra assistir Mas eu tô pensando nessas férias Em assistir Kurohissuji Fabiano O Fabiano sempre comenta aqui no canal Primeiro Queria dizer que seu cabelo está lindo Obrigada Convencido Pergunta Como é a amizade com os japoneses? Normal, gente O japonês Ele só é meio tímido Meio calado Antes de você realmente ganhar a amizade deles Mas depois que vir amigo Já chega na sua casa Querendo saber o que tem na geladeira Karol Oliveira Quais são os seus grupos favoritos de K-pop? Meu grupo favorito de K-pop é 21 Tá aqui na minha parede Meu boy group é o Big Ben E eu também gosto de Girls' Generation Apesar dos Black Jacks terem uma briguinha com os Sonys Mas eu gosto de Girls' Generation Eu gosto de Tiara De Super Junior Sabe? Eu conheço vários grupos Mas o que eu gosto, gosto, gosto Mesmo é de 21 e Big Ben Mal, mal, rosa Ela escreveu letra Ela escreveu com caps look E sempre quando eu leio Quando eu vejo esse tipo de comentário Eu penso Eu tenho a impressão que a pessoa tá gritando Então eu vou ler como se ela estivesse gritando Você é fã Da Demi Lovato Ou de alguma famosa desse jeito E No Japão se tem alguma coisa de pessoas E no Japão se tem muita coisa de pessoa Vestida de anime pelas ruas Muita coisa de pessoa Não, eu não sou fã da Demi Ai, os fãs vão brincar comigo Mas não, aqui eu não ouço mesmo Eu não ouço músicas da Demi Eu prefiro a Lady Gaga, a Kate E se as pessoas daqui andam com roupa de anime Cosplay, você quer dizer? Na minha cidade não tem Mas lá em Tóquio Lá em... Em Harajuku tá cheio de gente que anda de cosplay Cosplay, cosplay Atsushi Yuki Você gosta de ir nos festivais japonês? Onde você agora tem muitos festivais? Quais já foi? Eu adoro em festival japonês Porque tem muita coisa gostosa pra comer Na minha cidade sim Tem vários festivais por ano E eu já fui em tanto festival Que eu nem sei quais que eu fui Lara Alves Bem, muito simples E por muito estranho que pareça Ainda não li nenhuma pergunta assim Como são os meninos japoneses? Ai, que sonho Eu queria ir pro Japão aprender japonês Os meninos japoneses, eles são... Eles não são tão atirados como no Brasil Eles... Alguns também tem a sua fase rebelde Mas não muda muita coisa Nicolas Nossa, que foto é essa de perfil? Onde você mora no Japão? Então, eu moro na província de Shizuoka E na província de Shizuoka tem uma casa A casa vizinha Então, eu moro do lado do meu vizinho Jessica Pontes Ai, gente, eu adoro esse nome Jessica Porque Jessica... Eu adoro meu nome Eu adoro meu nome Você foi morar no Japão junto com a sua família? Sim, eu vim com o meu pai e com a minha mãe Só que... Não deu muito certo aqui no Japão pro meu pai Eles acabaram se separando E agora eu só fico aí com a minha mãe Arroba, poxa biel Come o limão sem fazer careta? Então Por que que eu fui abrir a boca, né? A galera lá no Twitter Os japoneses e os se reúnem lá E viram uma zona Vira uma zona E rola alto os Twitters Debates e discussões E um mandamento um daqui Outro mandamento um dali Tá aqui o limão Limão importado do Chile Esse limão é do Chile Então, eu vou lá cortar o limão e já volto Voltei O limão E, gente, eu adoro limonada Vamos ver se vai ser difícil, né? Eu adoro limonada Sem fazer careta, né? Tá, eu não quero fazer careta Porque eu sei que você vai tirar print Hum, delícia Tem que ser no meio, espera Bom, muito bom Bom demais Hum, delícia Muito bom Hum, eu tenho que fazer isso mais vezes É muito bom Agora eu vou virar fã de limão Muito bom Hum Eu vou tirar o óculos Porque tá dando reflexo aqui na luz Tá? Muito bom Acabei com uma parte do limão Agora eu vou pra próxima Porque tá muito bom E que desafio maravilhoso é esse? Tem que fazer mais vezes Porque é muito bom E eu vou lavar a mão Nossa, tava ardido pra caramba Biel de novo Faz o desafio do ovo cru Por que eu fui abrir a boca, né? Só faço porque Porque a galera lá é da hora Ovo Eu já comi o ovo cru Em cima do arroz No Japão eles fazem isso Eles comem Minha mãe não pode ver esse vídeo, gente Senão ela vai falar que eu tô desperdiçando comida Mas, gente Limão com ovo Eca Só de pensar Ai, que medo Hum O cheiro O cheiro é terrível Vou com bafo agora Ai, pera Hum De boa Ah Já era o ovo Só não vai me enviar desafios piores, viu, senhor Gabriel Porque aí já é buzo Nossa, mas essa combinação de limão com ovo cru Tá uma beleza aqui Ai, quero escovar o dente Bom, então Vamos encerrar o vídeo Não se preocupem Vai ter a parte 2 Vai ter a parte 3 Hoje é dia 24 Eu gravei uma parte das perguntas Dia 28 encerra Mas provavelmente Eu vou postar antes do dia 28 esse vídeo Espero que eu consiga tirar dúvida de muita gente aí Espero que você tenha gostado do vídeo Eu quero fazer mais vídeo de pergunta e resposta Porque é muito legal E mais pra frente vai ter live Vai ter live Vai ter hangout Eu quero convidar vocês Eu vou avisar o horário certinho Espero que vocês tenham gostado Assistindo até o final Porque eu sei Quando vocês não assistem até o final O YouTube Ele oferece um sistema lá Que dá pra saber Quando as pessoas assistem até o final ou não Então vocês tratem de assistir até o final, tá? Porque demora pra digitar, tá? E demora pra postar os vídeos E dei like pelo desafio do Ovo Cru E pelo limão Que tá fedendo aqui na minha boca Eu tenho que escovar o dente Um Feliz Natal Um Próspero Novo pra vocês Muita saúde Paz Sabedoria Que pra quem tá querendo aprender japonês Muita saudaria mesmo Tenha paciência pra aprender japonês Muita fartura pra vocês E por favor Não deixem de assistir o Japonésica Porque eu estou gostando muito Desse carinho enorme Que os japonésicos têm Eu tava stalkeando os japonésicos Lá no Twitter E vi que na bio Você está escrito os japonésicos Gente, eu fico muito feliz A Eduarda também Que colocou a minha foto Como o avatar dela E até o próximo vídeo Um abraço pra vocês Beijo não Beijo não Engoli também Até o próximo vídeo